Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo, minha avó comprou um galo E pega o galo, pega o galo, pega o galo cego É a mãe! Fala galera, ei pessoal, a gente tá indo ali agora, gravar uma resenha Eu tô filmando assim porque eu vou mostrar um negócio a vocês Eu peguei uma rapaziada minha aqui, uma galera tudo gente boa, uns caras tudo de boa Porque os caras tão sem lugar pra tomar uma, tão sem lugar pra ir Então, a gente rapaziada, eu encontrei um lugar massa pra vocês irem Vou mostrar pra vocês aqui quem tá com nós, dá o salve! Tem alguma coisa aí pra tomar lá ou não? Claro, se não tiver isso não tem alegria! Meu Deus! Bolinha, 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 bolinha E aí? E aí bolinha? É nóis! E aí bolinha? Tá tudo de boa, vamos lá! Tô bolinha, tua bochecha tá assim por quê bolinha? É porque... Tá engordando! O maribone! Galera, eu vou levar essa rapaziada... A gente vai levar essa rapaziada pra tomar uma na casa do galo! Tão sem lugar... Porque os pessoas vão sair de baixo, tão sem lugar pra tomar uma, né? Não! Eu arrumei um lugar massa pra vocês irem Tá coberto, cobertinho, choveu É, nem pega... Vai inaugurar o portão da casa dele, inaugurar a coberta da casa dele... Nem pega... Nem pega sol, nem pega chuva, o lugar tá fechadinho! Pessoal, eu vim buscar essa gangue aqui, quando chegar lá eu continuo filmando pra vocês! Será que isso vai dar bom? Rapaziada! É hora de agir! Vamos! Vamos! Já tão tomando! Ei! Vamos... Ei! Vamos... Vamos em silêncio! Vamos em silêncio! Ô Beto, a gente pega, a gente pega... A gente pega, ó... É, é... Aquela cadeira de terraça e bota aqui! Vamos em silêncio, em silêncio! Tem silêncio a respeitar! Tem silêncio! A gente vai ficar de boinha, tomando uma... Entendesse? Tá bom! Tudo na... É uma festinha, festinha... Isso, pipoquinha, uma cana... Cadê os copos? Vamos de boa! Beto, tu vai guiando ali, hein! Vai, Beto! Vai, Beto! Vai, Beto! Ei! 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 Olha, ei! Vocês ficam aqui... Porque a gente tá pegando a cadeira e a mesa e botar aqui em terraça! Aí, quando inventar isso, a gente vai ficar de boa conversando... Sobre qualquer assunto! É! Beleza? Não! 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 Vai dizer... Pega uma frutinha! Pega uma frutinha aí, João! Pega uma frutinha... Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Fica aqui, fica aqui! Fica aqui no cantinho! Lembra! Lembra! Peraí. Peraí, peraí... Peraí, peraí! É só uma maracutaiazinha de leve! Ajeitar a mesa aqui pros meninos ficarem Deixa eu comer isso aqui Vai Pedro Pera aí Quando tiver tudo pronto vamos convocar agora Pega a menzinha Pega a menzinha Vai ficar Pera aí Pera aí Trai pra cá Beto É assim mesmo deixa com o jarro mesmo Fica mais bonito Trai Bota aqui no meio Beto Vou convocar a gangue Vou convocar a gangue Pega um banquinho pra tudo também Beto Ei minha galera que não bebe Vamos Ei agora aqui a gente vem em silêncio Depois que você entra e conversa com qualquer assunto Sobe boa Pode vir Vem Vem Fique tranquilo Uma menção de boa Só vinha tomar uma Tá tudo na paz Não vou começar agora Como é o nome disso aqui mesmo Capiteia Capiteia Senta aí po Pode ficar à vontade aí Tem um cachinho aí Olha Isso aqui pra você se quiser É o que? Minha vereadora Era minha vereadora E pode ser É vocês começaram a tomar uma lá logo cedo foi Que hora foi? Ainda mais 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 Mas sempre eles passam por nós E é? Arruma um som aí menino Um som? É Tá todo um som Vocês gostam de escutar mal o que? Assim O gosto de... Amado Batista Amado Batista Amado Batista? Amado Batista E tu? Eu gosto de Pablo Você Pablo também E tu? Rogério 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 Isso aqui é o que Bolinha? Isso aqui Tu levou alguma molhida de maribunda Bolinha? Não Não É o cachaça Cachaça É o álcool É o álcool? É E aqui é assim Aqui é de boa Aqui você pode vir Você pode Você pode Ficar aqui à vontade Tá ligado? Aí só tá faltando sorte Ana Maria Arruma um cavão aí Pra botar fogo aqui Netinho tá em casa não é? Não Tem cavão Ô Netinho Isso aqui? Arruma um cavão Arruma um cavão Arruma um cavão Aê Netinho Tem que cavão Vamos cavão aí pros bichinhos Arruma um macruta aí Netinho Arruma um macruta aí Arruma um macruta O pipoca Arruma um macruta aí Arruma um macruta aí Com abacaxi Por quê? Tenha calma Um bichinho velho E ele estava Tenha calma Tenha calma Tenha calma Eu vou ter que ir Tu fazer a Está duro Cadê a carminha É minha Eu odeio os cara mataram tudo eu vou deixar de falar oe os bichinhos, netinho, eles não tinha olha, escuta, escuta, eu posso explicar a você eu sei que você ficou sem a cabeça, eu posso explicar a você eu posso explicar a você, pode explicar pode explicar explica isso os bichinhos, netinho, os bichinhos eles estavam lá, sem lugar desamparados lá só um sol só na chuva, lá embaixo lá embaixo, netinho os bichinhos estavam lá embaixo desamparados aí não tinha, netinho, eles não tinham assim escuta, não deixa aberto que eles vão botar cavão oi, botar cavão onde? mamãe é crente, que miséria, mamãe é da igreja calma, deixa eu dizer a você o negócio mamãe é da igreja, não vai beber, vai beber na rua não, rapaz, eles não tinham ah, 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 ah e na frente? o que é? ah, ah, ah eu quero me tossir a rua uma fruta, para o bichinho, uma fruta um abacaxi, um abacaxi nas casas, abacaxi, tu não meter a mão na orelha parece que é tudo que eu voltei em tu nem de sangue, mas nem de guiné nem de burro tem você nequinho, deixa o bichinho aqui, ele estava desamparado não foi não, deixa você aqui o bichinho aqui calma, tem a calma eu vou dizer um negócio a você vou dizer com todo respeito, quando você tirar a média e a B, você bota a máscara é mesmo, corre, tem a calma tem a calma, corre, os bichinhos você não terminei o cara de explicar até a explicação ele estava desamparado chovendo, na chuva e no sol aí vieram para cá, vão ficar por aqui agora na casa de mamãe sim, os bichinhos eu acertou os bichinhos, serve 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 olha, olha quem está servindo olha quem está servindo eu vou pegar eu vou pegar o que é a macaca o que é a macaca? vou pegar a sua a casa da tua mamãe e a minha também eu voltei a casa da tua mamãe e a minha também a casa da tua mamãe e a minha também a casa da mamãe vai ficar do povo mas e beber aqui em casa? deixa o bichinho você estava onde? você estava onde? no lote não rapaz, deixa o bichinho aqui deixa o bichinho aqui o bichinho o bichinho Netinho não Netinho mamãe vai, mamãe vai não Netinho, não vai não não vai não deixa o bichinho aqui Netinho eles só vão tomar uma de boa vou pegar vou pegar o que? não avors não vai não não vai não não vai não não vaivik não Bati não não bote não levante não o bichinho vai fora não Netinho deixa eles aqui Netinho deixa eles aqui Netinho deixa eles aqui Netinho deixa o bichinho deixa o bichinho deixa o bichinho faz fila aí embora faz fila ele não aguentando a parada dessa não faz fila eu nunca fui na casa de vocês vocês pedem pra vocês não quer perturbar na minha casa eles estão sem lugar pra beber eles estão sem lugar pra tomar uma não Netinho mamãe de Deus mamãe de Deus mamãe quer que ele quer beber aqui em casa rapaz aqui pode aqui pode rapaz isso não termina em janeiro não calma calma não não bora para cá faz fila isso vamos beber na casa do caralho e o bichinho estava sem lugar pra tomar uma não foi eu não foram por cima da cara que só uma se pode mamãe deixou Netinho mamãe deixou não mamãe é crente mamãe quer que ele quer mamãe fica mula eles estão sem lugar e vão pra onde vieram de que vieram de que vieram a pé pronto vambora eles estão sem lugar pato 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 e eles vão pra onde o nome de pacazado do caralho o bichinho deixou de beber essa onda Netinho eles estão sem lugar eles estão sem lugar filasque eles estão sem lugar Netinho procura destino por aqui sai descendo por aqui ué apoiar a gente vai a pé vai a gente vai a pé pela beira da pista então passa embora minha galera passa embora minha galera passa embora pegaram o litro pega ele que vai pra comer a mão de vocês dois deixa o bichinho aí deixa o bichinho aí deixa o bichinho aí voa vocês vem pegar a chave a minha mãe já morreu já vem ó lá essa mãe já morreu o chave fezzeza aé ai esses dois 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 do ei pessoal pãa o e a gente vai pocada o galo não deixou não a galera ei galera dá um salve aí só para a galera faz só assim não dá um salve aí uma salve um salve um salve galera . . . poxa isso aí é uma bichona m rei Ei, deixa aqui, você vira o galo, não deixou não, fica na cadeira não, curta aí, compartilha, a gente tá aqui fazendo o vídeo, a resenha pra vocês. Que cana do caramba é nóis.